oi pessoal olha só o que aconteceu as três trabalharam tanto que elas ficaram esgotadas pessoal olha só olha só aqui essa aqui que trabalhou mais essa aqui ou essa que não para de espirrar quais foram as três é a rinite da poeira da casinha é isso nada declarado sofia seu nariz está seco é porque aqueles adesivos da casa com poeira aqueles adesivos da casa com poeira não estou entendendo é isso a tá aí mamãe está com rinite por causa da poeira por causa da poeira ea titi está querendo dormir é mas está tão cansado que não está conseguindo é isso aí então tá pessoa a a a a a a também a mamãe também tá então agora só para ter me terminar pessoal terremoto 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 tchau pessoal oi pessoal olá pessoal eu estou tomando suco de maracujá é o que dá sono que dia vem que é ótimo para você para dar uma acalmada pessoal e a titi está tomando suco do que ela está tomando suco de cajus pessoal você sabia que dia sabe os iogurtes que vence então o suco vence que dia vence o meu suco amanhã sério e o da titi vence quando titi não é amanhã deixa eu ver aqui é amanhã é uau será que amanhã deixa eu ver que dia é hoje 18 de 1 não vai demorar ainda vai demorar muito é deixa eu ver o teu vamos ver quanto que vai vencer o teu da mana vai vencer validade 6 de fevereiro do ano que vem e o teu também agora você também é uma serelepe ei pessoal sabe por que eu não fico paraquedas porque o que? sabe por que eu quando eu tiro o ipad lá do sofá daí eu não fico paraquedando você não fica o que? paraquedas aham daí eu daí eu daí quando eu ei titi que isso titi não é pra jogar quando eu vou sentar daí eu daí eu não 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 é pra fazer isso não titi que isso o que que você está jogando ô titi não ai meu deus do céu pessoal vocês viram o que é acontecendo não titi não é pra fazer isso ei não titi não é pra fazer isso titi ei meu deus do céu só mamãe pra vir agora aqui e resolver essa questão né me não fica aqui fica aqui que é mais fácil não não fica aqui ó fica aqui fica aqui titi fica ali fica ali onde você vai titi ai meu deus dissipou voltaram e agora isso ei fiquem paradas por favor fica aqui na porta então gg isso vem aqui pra porta pronto tudo bem titi não pode jogar o suco pra fora tá ae ei ei titi o que você tá fazendo você tá desperdiçando o suco não sessão não vai fazer isso também não tá tchau 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 Obrigado.